O protocolo de Minifive foi criado por essa clínica que se chama New Whole Fertility Center. É um centro que faz mais de 5 mil tratamentos por ano deste tipo de estimulação. E ele aproveita o uso do indutor vioral, ou seja, dos comprimidos com as gonadotrofinas. Mas qual é a grande diferença? Por que combinam os dois? Porque eles são de origem japonesa e chinesa, são orientais. Eles sempre tentam aproveitar o melhor que a paciente tem de maneira natural para complementar com as injeções. Então eles disseram, olha, se eu posso tomar um comprimido que vai melhorar meu nível de FSH para estimular folículos, e eu já tenho isto de uma maneira natural, não existe nada melhor que a gente aproveitar esses níveis hormonais e colocar injeções. Porque também preciso que os níveis, às vezes, naturais não chegam o suficiente, aí eu preciso estimular um pouquinho mais. Então a chave do protocolo de Minifive não é uma receita de combinação. É uma combinação, mas as dosagens devem ser definidas segundo os exames de sangue, que vamos ter aqui no começo do tratamento. E não é avaliar o hormônio folículo estimulante de 3, 4, 5 meses atrás. É avaliar o hormônio folículo estimulante no começo deste tratamento, deste mês. Fazemos uma nova avaliação na metade do tratamento, para checar que estamos tendo o suficiente, que não fomos demais, e aí vamos acertar essas dosagens, e depois vamos fazer uma última avaliação no momento no qual vemos que os folículos já cresceram, e se estamos realmente no momento ideal, ou se a gente precisa esperar um pouquinho mais ou não. O conhecimento da fisiologia, ou seja, de como naturalmente funciona tudo isto, é o que esse grupo faz grande aproveitamento e combina tanto os comprimidos com as induções. Hoje nós fazemos muitos tipos de tratamentos, para quem principalmente? Para os pacientes que têm uma dificuldade com os tratamentos mais tradicionais. Para pacientes que têm uma reserva variana baixa, que ela já descobriu, que nem aquela paciente falou, olha, se eu já tenho o FSH alto, será que eu preciso injetar todos os dias injeções? Se o FSH está alto, talvez o uso de comprimidos e só complementar, ou seja, só saber os níveis hormonais, já vai lhe dar um grande benefício. E, então, aqui neste protocolo de Minifive, é comprimidos, aumentando o teu hormônio natural, injeções para complementar e atingir o nível hormonal e manter o crescimento de todos os folículos disponíveis da melhor maneira. E aí o médico com experiência é que consegue fazer isto. Se você faz só o protocolo e você não sabe qual é o nível hormonal que você tem esse mês, talvez você esteja injetando menos do necessário, talvez você esteja tomando mais comprimidos do necessário, e é aí onde você pode prejudicar, talvez, teus resultados.